Oi, Neri Krishna. Agora vamos para a segunda questão, é sobre os absorventes de pano. Para quem curtiu, para quem está bem afim mesmo de começar a menstruar, ter uma menstruação mais consciente, mais conectada, os absorventes de pano são uma excelente ferramenta. Para quem viu lá no Instagram, no começo do ano passado eu estava fazendo vídeos lá, agora esse ano eu vou fazer só aqui no YouTube mesmo, porque fica mais fácil de agrupar e acompanhar e depois oferecer para outras pessoas que perguntam e tal. Mas lá, resumindo assim, eu já tinha feito um vídeo, Instagram é Masteraças, lá é o melhor lugar para falar comigo, tá? Aqui eu vou pôr os vídeos, mas se você quiser fazer pergunta, se você quiser comentar alguma coisa que você viu aqui, tanto dos meus vídeos quanto dos vídeos de Tiago, fala lá comigo no Instagram que eu fico mais conectada por lá. Então eu tinha falado que eu prefiro esses aqui, absorventes de pano, algodão. A única parte que não é algodão é aqui, que é soft, mas não entra em contato com a minha pele. Que todas as camadinhas de algodão, algodão, branquinho. Por que branquinho? Porque para o Ayurveda, você diagnosticar a sua menstruação é muito bom, é muito legal. É tipo, a mulher é como se a mulher fizesse um pequeno panchacarma todo mês. E você consegue ver se está mais para, está com agravamento de capo, está com agravamento de pita, está com agravamento de vata, está com ama, tudo você consegue aprender direitinho, você consegue diagnosticar através da menstruação. Pode ser de repente o quarto vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir falar isso hoje. Vamos, vamos, vamos vendo. Então, eu gosto muito do branco por conta disso. Depois, eu primeiro comecei aquele coletor, eu não me dei bem, aquele coletor de silicone, eu senti que pressionava a parede aqui de onde ele ficava, porque ele fica preso por um vácuo ali. E eu senti a cólica e é difícil de pôr. Não tive muito tempo de experiência, não, porque nunca eu tive cólica, né? E aí eu comecei a sentir cólica quando eu tinha ele e aí eu parei de usar bem rapidamente. Meio que voltei por de plástico até me apresentarem essa opção do paninho. Primeiro eu comecei com gases, e aí depois gases, dava muito trabalho. E aí depois, em Ubatuba, a Flávia da Artemisia, que faz esse aqui de algodãozinho. Me apresentou e eu adorei, adorei, adorei. Depois, com o tempo, eu quis conhecer, que aí lançaram, depois que eu já tava com esse aqui, chegou no Brasil as calcinhas absorventes. Esse aqui é um calçalão, que eu trouxe, mas tem menores, tá? Pra quem... Esse aqui é tipo um shortinho. Que aí eu comentei, fazendo ainda uma revisão lá do rapidão do Instagram. Elas são muito boas pra viagem, pra... Porque, tipo, você não ficar saindo pendurando isso aqui em hotel, sei lá. Tava na Índia, assim, na Índia foi ótimo. Na Índia eu só levei essas calcinhas absorventes. E foi muito bom, assim, no sentido que, tipo, resolve. E a limpeza, se limpa tudo muito fácil, né? Ela é escura, assim, até por isso, pra ser mais prático também na limpeza. Hoje em dia aqui, por exemplo, essa menstruação que eu fiquei em casa, eu fiquei usando o paninho, que é branco. Eu vou olhando, vou acompanhando a densidade. Nossa, dá pra ver várias coisas. E de noite, eu ainda uso essa aqui. Gosto muito, é bem confortável. Pra dormir, ela aguenta o fluxo da noite, mas você não pode ficar muito com preguiça de manhã, que aí ela não aguenta tanto. Você acordou cedo, você toma um banho, você pode até voltar pra cama, descansar mais um pouquinho. Mas troca a calcinha. E assim segue. Como é que eu lavo isso? Ah, eu não trouxe o potinho, mas vamos lá. Eu primeiro coleto o sangue, né? Pra plantar a lua, então eu deixo de água. Eu tomo o banho, toda a troca eu acabo tomando banho, principalmente aqui, que é bem quente. Então eu deixo ele lá, num banho, numa bacia de água morna. Deixo até mais ou menos próximo da próxima troca. Quando eu tô sentindo que tá pra trocar, eu começo o processo de ir liberando os potes, que aí vai liberando um por um. Porque aí eu tiro esse da água morna, é um pote de vidro. Planto a lua, e aí eu levo ele pra um outro pote, uma panelinha de alumínio, e esfrego com sabão de coco e bicarbonato de sódio. Esfrego e deixo de molho. Deixo de molho equivalente, mais ou menos, à próxima troca. E aí o último molho, é mais rapidinho, é o molho com vinagre. Depois, né, que eu deixei de molho, eu ponho ele num outro molho, não precisa ser tanto tempo, pode ser só meia horinha, uma horinha, com vinagre pra ele tirar o sabão. Se tiver, quiser botar óleo essencial, pode botar óleo essencial também. E tchanã, fica assim, limpinho. É possível, gente. Eu sei que a indústria não tá fabricando, é bem difícil de achar. Quem quiser, assim, manda mensagens, principalmente lá no Instagram, por favor, no YouTube, eu demoro um pouco pra ver. Que eu passo contato pra quem quiser esse de algodãozinho. E tá ali. Esse aqui é bem mais fácil, porque ele é escuro, você não tem que ficar se preocupando, mas eu sigo os mesmos procedimentos, por questão pra ficar limpinho, não ficar fedido, né, não gerar muco, sei lá, não gerar nada. Deixo primeiro de molho na água morna, coleto o sangue, depois lavo com sabão, deixo de molho no bicarbonato um pouquinho, e depois deixo de molho no vinagre, e põe pra secar. Precisa tomar sol, tá, gente? Isso aqui é fundamental, secar no sol, secar com secadora, tem que secar bem sequinho. Caso não é quando não tem muito sol, secar bem sequinho. Por isso que é bom ter bastante também, porque é muito raro de você conseguir lavar, secar e usar no mesmo fluxo. Você tem que estar no lugar bem quente e seco, assim, então, você vai, começa devagarzinho, como eu falei no outro vídeo lá, começa com um paninho, aí compra um joguinho, vai mesclando, vai indo, vai indo, vai comprando, porque não é muito barato, principalmente essas calcinhas aqui, ainda estão muito caras, e não dá pra você ter um monte. Eu fui comprando devagarzinho, e pra viagem ainda falta mais um jogo, assim, a próxima viagem eu ainda preciso providenciar mais um, ficou um pouco apertado, por exemplo, dessa vez que eu tava lá na Índia. Mas mesmo lá na Índia, dava super certo, assim, eu levei só o bicarbonato, tava, tava sem vinagre, mas, funciona também, sem o vinagre, esqueci de levar o vinagre, mas, enfim, super funciona. então foi isso, sobre os absorventes, e limpezas, e papapá, e agora o próximo, sobre dinachário, o que fazer, o que não fazer, o que que é dinachário, e tal. Até mais, tchau.